Muito bom dia e obrigado por participar desse webcast. Esse webcast é uma série, nessa semana que o Autodesk está apresentando para os clientes sobre os diversos segmentos da indústria, onde hoje cobra soluções para planos industriais. É estranho pensar que, em meio a tanta tecnologia que existe hoje em termos computacionais, que a maior parte dos projetos ainda é feita em 2D. Os desenhos ficam obsoletos, as listas não são mais atualizadas, informações ficam perdidas com o passar do tempo. Como a Mestre já me apresentou, meu nome é Daniel Oamani, eu sou especialista técnico do Autodesk no Brasil para a área de plantas industriais, eu sou engenheiro mecânico por formação acadêmica, e eu também tenho um MBA focado em engenharia e negócios de oligás. Profissionalmente falando, eu trabalhei com montagem de tubulações industriais, como engenheiro de tubulação em diversas etapas de projeto, e também como coordenador de modelos 3D, entendendo quais são as dificuldades de comunicação entre as diversas disciplinas da engenharia. Meu objetivo hoje é apresentar uma solução integrada e de alto custo-benefício para os projetos que, por alguma razão, ainda são feitos em 2D. E também mostrar um fluxo, mostrar como o modelo 3D pode agregar valor para o seu negócio e proporcionar economia para o seu projeto. Para isso, nós vamos seguir três tópicos principais. Primeiro, vocês conhecerão um pouquinho mais da atividade da Autodesk além do AutoCAD. Segundo, entenderão o que a Autodesk enxerga de tendências e desafios dessa indústria de plant design. E, em terceiro lugar, vocês vão descobrir uma solução Autodesk para essa área. Vamos começar falando um pouco sobre a Autodesk. Nós somos muito mais do que AutoCAD. Somos os líderes mundiais em arquitetura, engenharia e construção, em manufatura e prototipagem digital e em mídia e entretenimento. Nós estamos por trás de projetos de rodovias até animações de personagens para filmes e jogos. E, naturalmente, também na indústria de plant design. Vocês formam a maior comunidade de usuários do mundo, com mais de um milhão de usuários ativos registrados. Somando os registrados e os não registrados, hoje nós somamos mais de 12 milhões de usuários. É um número extraordinariamente grande, mas, ao mesmo tempo, é um número extraordinariamente pequeno, perto dos nossos usuários móveis que nós temos. Então, nós temos 150 milhões de usuários móveis nos nossos aplicativos para tablets, smartphones, que estão aí para qualquer um baixar na App Store ou no Google Play. Nós também temos o maior portfólio da indústria, com produtos específicos que vêm em mais de 180 variações para várias áreas de projeto. Anualmente, nós estamos investindo cerca de 500 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, sendo que esse montante é equivalente ao faturamento anual de alguns de nossos concorrentes. Como eu mencionei, nós temos mais de 180 produtos hoje. Daqui a pouco a gente tem 181, porque a gente vai lançar um aplicativo novo para iPad, ou 182, porque a gente comprou uma empresa nova de tecnologia. E, sim, sempre a gente vai aumentando o nosso portfólio. Se a gente fosse falar hoje de todos os produtos que a Autodesk tem, a gente ia gastar o dia todo e, mesmo assim, a gente não ia cobrir nenhuma parte da metade deles. Então, faz muito mais sentido nós sermos organizados em suítes. Hoje, nós temos sete suítes que são muito mais do que só um pacote de software com desconto. Além de ser uma economia, continua sendo um desconto muito grande sobre comprar softwares separados. Elas são ferramentas também específicas para cada indústria. Por exemplo, a suíte de building é dedicada para os arquitetos e projetistas de construção civil. O Factory Design Suite, ela é pronta para desenhos e layouts e otimizações de linha de produção. Hoje, nós vamos falar de uma dessas suítes, que é a Plant Design Suite. Bom, agora vocês já conhecem um pouquinho mais a Autodesk e como nós somos muito mais do que o AutoCAD que todo mundo conhece. Vamos falar sobre algumas tendências e desafios que vocês encontram hoje no desenvolvimento dos seus projetos. Eu não quero chover no molhado, falando do que vocês já sabem, do que vocês vivem no dia a dia de vocês, mas eu acredito que seja importante situar os problemas que nós queremos atacar e que vocês se identifiquem com as nossas soluções para os seus problemas. Primeiro, vamos examinar o que está acontecendo no mercado brasileiro. Nós somos parte de um grupo chamado de países emergentes. Isso significa que a nossa economia, teoricamente, está avançando mais do que as outras no mundo. Os centros urbanos necessariamente estão aumentando e esses dois fatores contribuem para o aumento de demanda de produtos industrializados. Consequentemente, as fábricas também demandam um nível de projeto muito maior na área de fabricação desses produtos. Os projetos são mais curtos, com margens menores. Então, o que nós encontramos hoje é que os projetos são encomendados. Dificilmente começam a ser construídos só quando o projeto acaba. Hoje, quando uma parte do projeto já está aprovada, já se inicia a construção, mesmo com o resto do projeto andando. Isso faz com que as operações de projetos saiam exponencialmente mais caras conforme o tempo de projeto. Nota-se aí também que existe uma diferença considerável entre os profissionais mais sênios e os profissionais mais novos. Existe uma faixa de profissionais muito pequena que está entre seus 30 a 45 anos. Isso é devido àquele gap de engenharia que teve no Brasil há uns anos atrás. Hoje, é uma tendência que as empresas estão tentando reter o conhecimento dos projetistas mais antigos e reter os talentos novos que aparecem no mercado. Os formatos de múltiplos fabricantes de sóstras também contribuem para enfraquecer a colaboração interdisciplinar, sendo muito difícil integrar disciplinas que deveriam trabalhar cada vez mais em conjunto, mas que, por conta desses formatos diferentes, tornam o trabalho de colaboração muito mais difícil. Por último, devido à pausa no mercado dos grandes projetos nesse ano, muitas empresas grandes de engenharia estão atrás de projetos que antes não gostavam no seu portfólio, que estão aumentando a competitividade nesse segmento. Porém, mesmo essas empresas grandes, elas não possuem as ferramentas inteligentes para esse tipo de projeto, que não justificam o uso de algumas ferramentas que são tradicionais, mas acabam sendo muito caras e aí acabam fazendo os projetos mais simples ou de médio porte ou que não demandam uma ferramenta proprietária que sejam feitos em 2D mesmo. Agora vamos falar de alguns desafios que vocês encontram no dia a dia. O primeiro são os projetos mais rápidos. Com os projetos mais curtos, consequentemente, os prazos também são mais curtos. Então, num cenário assim, fica muito difícil ganhar produtividade e fazer com que o projeto seja mais rápido usando ferramentas 2D. Ferramentas que têm 20 anos consolidadas na indústria e já hoje não existe mais como você tirar proveito de uma tecnologia que é puramente 2D. Sem o modelo que me possibilita extrair essa documentação, cada alteração nova gera um retrabalho em muitos desenhos diferentes, documentos diferentes, listas diferentes, que vai só aumentando o potencial erro que pode ser gerado através desse tipo de trabalho. Muitas vezes, um desenho é revisado, mas alguns desenhos que codependem naquele desenho não são revisados, a lista de materiais daquele desenho não é revisada, então acaba se gerando muita documentação que eles encontravam. Tradicionalmente, essas ferramentas 3D que conseguem fazer esse tipo de trabalho são difíceis de aprender, são difíceis de usar e elas demandam um pessoal que é altamente especializado e que muitas vezes, um pessoal mais novo, que não tem um conhecimento do projeto, e sim um conhecimento da ferramenta, que é uma coisa que vai completamente no oposto do sentido de se melhorar a qualidade de projeto. Não somente para o usuário, mas os sistemas tradicionais 3D também são difíceis de operar e manter também os administradores e os TIs para manter todo o sistema funcionando. Então, os administradores são custosos para isso e o TI também tem que investir em serviços novos, infraestrutura de rede nova, tipos de licenciamentos novos. Então, o custo da aquisição de uma tecnologia assim vai muito além só do licenciamento e do treinamento. Vai também para uma infraestrutura muito mais especializada. E o último grande desafio que nós enxergamos é a dificuldade de comunicação entre as equipes. Essas equipes podem se comunicar através, sobre operações de projeto, podem se comunicar de interferências detectadas, ou até mesmo um gerente de projeto explicando para um cliente o que está acontecendo no projeto dele. Alguém aqui conhece algum dono de projeto, ou algum gerente de projeto, que saiba muito bem ler um monte de planta em 2D? É muito mais fácil comunicar essa informação em 3D do que em vários desenhos 2D em preto e branco, ou até mesmo que sejam coloridos. Agora vocês já sabem como que a Autodesk enxerga o mercado e quais são os desafios que nós queremos atacar. Vamos falar da solução Autodesk. O que é que nós trazemos para a mesa? Uma solução para esses problemas e desafios é a Autodesk Plant Design Suite. A Autodesk Plant Design Suite providencia uma abrangente capacidade de projeto, modelagem e review de plantas em um pacote com alto custo-benefício, que ajuda nossos clientes, vocês, a projetar de forma mais eficiente e ajuda o projeto a ficar dentro do prazo e do orçamento. Eu, na verdade, posso contar nos dedos quantos projetos eu trabalhei e que a gente ficou dentro do prazo e do orçamento. Bom, todas as suítes da Autodesk possuem 3 níveis. A Plant Design Suite não é diferente. Quanto maior o nível de mais ferramentas ela tem, e mais abrangente é a solução. Sendo a Standard, a Suite de entrada, a Premium intermediária e a Ultimate, a mais completa. Essa nomenclatura de Standard Premium e Ultimate vale para qualquer outra das suítes da Autodesk. As atividades que essa suite de Plant cobre começam desde o desenho geral com AutoCAD que todo mundo já conhece e aí vai para o AutoCAD P&ID, que é a solução para fluxogramas inteligentes, onde é possível que eu crie fluxogramas em um ambiente que é parecidíssimo com AutoCAD clássico, porém com inteligências aplicadas para fluxogramas, onde eu posso criar listas, criar relatórios que refletem os modelos inteligentes com um único clipe, com uma interface direta por Excel, ao invés do projetista ter que ler no fluxograma impresso e escrever uma lista toda à mão, mesmo que seja no Excel, escrever e digitar a lista toda. A informação que é cadastrada no fluxograma pode ser utilizada pelos projetistas de tubulação, para criarem linhas 3D, já com as specs e os diâmetros corretos, inclusive verifica quais as válvulas estão faltando, se estão com o mesmo código que está lá no fluxograma. E ainda essas condições de projeto, que são inseridas lá na fase do fluxograma, podem ser utilizadas na folha de desenho isométrico quando a gente extrai de forma automática com um botão só as linhas que têm, as linhas do AutoCAD P&ID 3D. Então, ainda dentro do AutoCAD P&ID 3D, é possível criar estruturas metálicas e equipamentos de forma conceitual e paramétrica, não sendo necessária nenhuma habilidade especial de construção 3D, algumas técnicas de construção que quem está acostumado a modelar em 3D já conhece, por exemplo, método de criação por patia de bolo, esse tipo de, umas nomenclaturas mais esquisitas. Então, não é necessário esse tipo de habilidade, já que tudo é paramétrico, eu só tenho que importar os dados que eu quero, por exemplo, de altura, de diâmetro, nesse tipo de coisa. É interessante lembrar que essas informações cadastradas são todas customizáveis. Ou seja, eu posso entrar, criar para todos os modelos, todos os elementos de tubulação, uma propriedade que será o código da minha empresa. Ou nos equipamentos 2D ou no 3D, uma propriedade qualquer que eu queira no meu projeto. Qualquer propriedade eu posso criar e, em seguida, eu posso extrair essa informação também em uma lista qualquer que eu queira extrair. Tudo isso pode ser extraído na forma de relatórios e lista de emissão com um clique só. Muito diferente de um processo de criação manual de uma lista que, em média, vai levar um projetista bom, fazer uma lista de linhas de um fixograma grande e vai levar, no mínimo, 16 horas para fazê-lo. Então, 16 horas contra 5 segundos e um clique é uma diferença veitante da produtividade de um projeto. Aquelas estruturas que os projetistas de tubulação sempre fazem, as de acesso, as plataformas, todas elas podem ser levadas para o Habit Structure, que é a solução de projeto estrutural. Então, com ele é possível criar elementos estruturais inteligentes que contêm informação de peso, de material, de geometria, e esses aí são facíveis de análise de elementos finitos. Então, eu posso criar dentro do Habit Structure um pipe rack, que é importado lá do Plante 3D, fazer uma análise para ver se aquele pipe rack vai suportar as linhas de tubulação que estão em cima deles, e depois eu posso até enviar de volta para o Plante 3D para que o projeto de tubulação tenha a informação mais atualizada possível, sem precisar ficar remodelando as coisas. Bom, trabalhando em conjunto com o RERIT, está o AutoCAD Structure Detailing, que fornece ferramentas automáticas para o detalhamento estrutural para a construção. Então, o AutoCAD Structure Detailing vai fazer a parte de criar reforços estruturais, conexões entre as ligas, toda a parte que fica sempre para o construtor da estrutura metálica. Voltando à parte de equipamentos, o Inventor é a solução dentro da suíte para projeto mecânico, e aqui eu estou falando de um fluxo de modelagem completa de projeto mecânico, não só da casca do equipamento. É um projeto que tem detalhes internos, porcas, parafusos, molas, todos aqueles detalhes construtivos que o fabricante tem que ter. Esse mesmo equipamento, embora vocês possam não fabricar o equipamento, vocês podem receber esse equipamento em 3D, muito detalhado, com todos os detalhes de fabricação. Mas que para um projeto de tubulação não é interessante. É muita informação que só vai derrubar a performance do software que ele está trabalhando. Então, dentro do Inventor, eu posso simplificar esse equipamento super complexo que eu recebo e manter só a informação que é essencial. Por exemplo, geometria externa e os bocais inteligentes. E isso eu posso trabalhar dentro do Plant como se fosse um equipamento nativo e continuar o meu trabalho sem eu precisar remodelar a informação. Por último, na parte de visualização de projeto, eu tenho o Navisworks Manage, que é a ferramenta de review. Ela é capaz de abrir nativamente mais de 30 formatos diferentes, não só formatos Autodesk, mas muitos formatos concorrentes do mercado também, dentro de um modelo único. Então, eu posso ter um modelo de Plant 3D, um modelo de Revit, um modelo de Inventor, todos eles dentro do mesmo ambiente no Navisworks e coordenar esse modelo. Essa coordenação aí pode envolver comentários no modelo, links para arquivos de manutenção, animações de montagens, simulações de construção e, claro, detecção de interferências, que agrega um valor muito grande para um projeto muito antes da obra começar. Então, meu chefe costumava dizer, ele deve estar assistindo, que quando a gente fazia alguma coisa errada, a gente mexia em uma linha de tubulação lá no modelo 3D, depois emitia o isométrico de novo e a linha já estava construída lá na obra. Então, a gente chegava lá e falava, o que a gente faz agora com esse pedaço de linha? Pinta de verde e joga no mato? Porque não dá para usar de novo. Então, quanto é o custo de jogar fora uma tubulação completa que está lá montada porque interferiu em outra ou então vou ter que refazer uma estrutura porque a tubulação é grande demais para ser removida? É um custo muito grande e que pode ser absorvido muito antes da obra começar. Bom, ainda com o modelo 3D, nós podemos utilizar esse mesmo modelo dentro do 3D Studio Max para criar vídeos e imagens com altíssima qualidade. Qualidade de filme de Hollywood para fins de treinamentos, de apresentações, de marketing. Tem muitas outras opções que eu posso utilizar o modelo 3D depois dele pronto, depois do projeto pronto. Então, com isso tudo, aí dentro ainda tem mais sócios que eu não falei, mas esses aí são os principais para um fluxo mais tradicional. Mas com uma única licença, vocês têm a flexibilidade para atuar em diversas disciplinas diferentes. Toda informação que é criada em 3D pode gerar desenhos 2D e relatórios automaticamente, reduzindo aí a quase zero no tempo de retrabalho de muitos desenhos, de confecções e listas diferentes. Além disso, o modelo 3D pode ser utilizado após o projeto para fins de manutenção, para fins de treinamento e para fins de visualização. Bom, essa solução, ela visa atacar diversos problemas de pessoas distintas. Então, tanto o usuário final, o projetista, quanto o diretor e o gerente do projeto vão ser beneficiados. O gerente, os decisores do projeto, eles vão se beneficiar por ter uma solução com um custo-benefício muito alto, onde ele consegue reduzir as horas necessárias para a elaboração de muitos documentos com um custo pouquíssimo mais alto do que um AutoCAD simples. Com isso, ele maximiza a eficácia da equipe e utiliza melhor os recursos que ele tem disponíveis. Inclusive, sendo as ferramentas núcleo, daí o AutoCAD PNG e o Planets 3D baseados em AutoCAD, a curva de aprendizado para esse tipo de ferramenta é muito, muito, muito íngreme. É muito fácil de qualquer um que sabe AutoCAD, qualquer coisa de AutoCAD, trabalhar dentro do ambiente do PNID e do Planets 3D. Então, tendo um licenciamento em rede, é preciso gerenciar quem está utilizando aquelas licenças e direcionar essas licenças para um departamento que precisa daquela licença naquela etapa de projeto e depois, em outra etapa, direcionar para outro departamento a mesma licença, sem precisar comprar softwares diferentes e licenças diferentes. Os projetistas têm uma solução que atende às necessidades do dia a dia dele. É um software que é familiar e que é fácil de ele aprender e não tem que dedicar muito esforço para aprender uma ferramenta nova. E ele pode focar o trabalho no que interessa, que é fazer projetos, não é entender de software. A informação toda que ele gera ele consegue integrar com outras disciplinas e vice-versa, então o trabalho dele fica muito mais claro e mais fácil de ser executado. Bom, já tomei o tempo de vocês com muito slide e agora vamos passar um pouco para software. Eu quero abrir o AutoCAD P&ID e o AutoCAD Plant 3D que por sinal são o mesmo software. Quem tem o AutoCAD P&ID fica limitado na parte 2D, mas quem tem o AutoCAD Plant 3D fica com os dois. Eu vou mostrar algumas coisas interessantes para vocês que eu acho que vale a pena a gente mostrar. Eu imagino que vocês devem ter um pequeno lag aí na... uma pequena demora do que eu faço aqui para o que vocês conseguem enxergar, mas eu acho que mesmo assim eu vou procurar fazer aqui devagar para que vocês consigam ver. acho que está dando um delayzinho aqui porque eu estou olhando na tela da Márcia no Apoio e está travado. Vou esperar voltar ao normal e a gente já continua abrindo. Está demorando um pouquinho para voltar. Vamos esperar mais um segundinho. Pronto, aí está, já voltou. Bom, essa interface é a cara do AutoCAD PNAID e do AutoCAD PLANT 3D. Ele não difere mas vamos colocar algumas coisas aqui. Então é muito fácil. Quem faz fluxograma hoje com bloquinhos de AutoCAD não consegue colocar inteligência a mais neles. Então, mas sempre tem uma biblioteca aqui com os bloquinhos já separados. Quanto ao AutoCAD PNAID não é muito diferente. Eu tenho as bibliotecas dos blocos aqui e o que eu preciso fazer é clicar no elemento e colocar ali na tela. Então, por exemplo, quando eu quero colocar uma linha de tubulação nova, eu só escolho qual linha que eu quero e vou dizer que eu quero a linha venha daqui, venha para cá e depois conecte ali na bomba por último. E ali a linha já está pronta, inclusive já colocou um bocal no equipamento. Tudo que eu tenho que fazer é dar um tag para ela. Então, eu vou colocar aqui que ela é de 4 polegadas com uma spec CS300, o serviço dela vai ser um produto qualquer e o número de ordem dela vai ser 001. E aí já está minha linha com inteligência. Então, fácil assim, eu criei uma linha nova que tem inteligência, que tem propriedades diferentes de inteligência. Então, aqui eu posso ver que não é uma linha simples, ela tem uma linha que ela tem condição de temperatura, de operação, de pressão, fabricante, tag, tem muitas outras informações. Fora isso, eu vou querer também colocar umas válvulas aqui nessa linha. Então, eu vou aqui na guia de válvulas, vou escolher aqui uma válvula gaveta e colocar a válvula aqui. Então, aconteceu aqui três coisas interessantes. Ele colocou aqui que é 4 polegadas porque ele entendeu que essa válvula tem o mesmo diâmetro da linha. Colocou um código aqui automático, a próxima que eu colocar vai ser H113 porque está configurado para que seja assim, mas tudo pode ser reconfigurado. Inclusive, o formato do tag dessa linha, que aqui está em tamanho, spec, serviço e número, podia ser uma combinação outra qualquer. E também cortou a linha atrás, que para quem faz um AutoCAD simples vai perceber que é um ganho muito grande você não ter que ficar cortando a linha que está lá atrás e ficar, quando tem que mover, ficar também expandindo a linha de novo e cortando a linha outra vez. Bom, o que mais eu posso fazer aqui? Vamos supor aqui que eu vá tirar esse tag daqui para ele não me atrapalhar. Vou colocar outra válvula aqui, por exemplo. coloquei joia aqui, não vou colocar ela mais para baixo, vou colocar ela aqui. Joia, coloquei ela aqui. Eu tenho alguns outros componentes inteligentes, por exemplo, uma redução. Então, eu vou colocar uma redução aqui, ela é de 4 para 4, porque eu não especifiquei ainda, e o que eu vou fazer é alterar o tamanho dela aqui de 4 para 6 polegadas para o segundo lado. O que vai acontecer? Ele quebra a linha em dois segmentos e o segmento para cá ele já altera todas as propriedades para 6 polegadas. Então, isso também me economiza um tempo gigante quando eu estou fazendo o projeto e faço uma alteração dessas, tenho que ir percorrendo a linha item por item para trocar o label que traz ali a informação do tag da linha e dos diâmetros que tem disponíveis. Então, esse é um exemplo simples aqui de aplicação de quebra de linha. Bom, agora eu vou terminar aqui de colocar uma linha, vou trazer essa outra linha daqui para cá. Aí está, vamos colocar um tag para ela aqui também. Na verdade, vamos fazer uma linha secundária aqui também para ligar nesse instrumento aqui que a gente tem. Então, é um instrumento aqui de temperatura. Essa temperatura aqui está controlando a válvula de controle ali embaixo, um esquema bem simples. E, bom, dessa outra linha aqui que eu coloquei, eu vou colocar uma válvula de retenção aqui. observa que ela já adquiriu o sentido de fluxo da linha e vou dar um tag para a minha linha também. Eu vou colocar aqui que ela é de 4 polegadas com SPEC CS300 com um fluido P geral aqui qualquer e o número dela é 002. E aí está. Nota que eu coloquei aqui o tag, coloquei o diâmetro, ele já também entendeu que a linha, que a válvula tem aquele diâmetro igual ao diâmetro da linha. E assim por diante, assim eu posso ir colocando coisas novas na minha linha e pôr pulando o meu fluxograma. Bom, quando eu tenho isso daí tudo pronto, eu tenho essa ferramenta do Data Manager que me deixa ver toda a informação do projeto. Ver e editar. Então aqui eu posso filtrar, por exemplo, eu quero ver todos os equipamentos. Então eu tenho aqui todos os equipamentos que eu tenho neste desenho. Podia trocar para o projeto todo. Então nesse desenho, ah, onde é que está essa bomba aqui? Se eu clico aqui ele já localiza para mim onde é que está a bomba e aqui eu posso mudar as informações dela. Por exemplo, ali dá para ver que essa aí é uma bomba centrífuga que é da KSB. Joia, eu não quero mais que seja da KSB, agora eu quero que seja da SUSER. Então eu vou trocar aqui e dizer que agora é da SUSER. Pronto, já está a informação trocada. Se eu quiser colocar mais informações nele, eu também posso colocar aqui, por exemplo, colocar aqui uma capacidade, um valor aqui qualquer e quando eu vou nas propriedades de bombas, essas propriedades já estão no Data Manager também. E isso vale para qualquer outro tipo de elemento, por exemplo, todos os bocais que eu tenho no meu desenho ou no meu projeto, todas as válvulas que eu tenho no meu projeto. Bom, vamos pegar aqui um relatório de exemplo, vamos pegar uma lista de linhas aqui. Então aqui eu tenho uma lista de linhas com depara, com condições de pressão, mas aqui dessas linhas aqui eu não tenho um valor. Eu podia preencher aqui manualmente, mas eu podia também exportar essa linha aqui para um Excel. Então eu vou salvar ela aqui no meu desktop. Aí já está exportada aqui. Sim. Vou desproteger a planilha que ele sempre vem protegido. E aqui eu tenho a mesma lista de linhas que eu tenho no meu modelo. E aqui eu posso colocar coisas novas. Vamos colocar aqui que é 3 ATMs, que aqui é 45 Celsius, que aqui é, a condição aqui é 2 ATMs de operação e a temperatura é 35 Celsius. Deixa eu olhar. Eu podia fazer isso para a linha inteira, para a planilha toda. Salvei a informação. Vamos supor que o projetista lá, que o calculista de processo enviou para mim por e-mail. Eu recebi por e-mail e importo essa informação nova aqui. Toda a informação que o projetista colocou aqui, que nem tem AutoCAD e PNAD instalado na máquina dele, agora está no meu projeto e tudo o que eu tenho que fazer é aprovar as mudanças. Quando eu aprovei, eu já tenho aqui. Então, se eu for verificar este trecho de linha aqui que a gente fez agora, se eu for nas propriedades dessa linha aqui, aí estão as mesmas condições de projeto que a gente acabou de colocar no Excel e importar para dentro do nosso software. E é importante falar nesse pedaço que a informação toda está no banco de dados. Mas falar que está no banco de dados não quer dizer muita coisa. A informação está lá, está guardada no banco de dados. Mas vocês nunca vão precisar acessar a informação no banco de dados. Vai ser muito difícil vocês precisarem ir lá e mexer em alguma coisa. como a gente vê, o Data Manager já faz isso para a gente. Bom, vamos passar agora para a área do 3D. Vou abrir aqui dois modelos que eu tenho. O primeiro é um modelo de estruturas e agora eu vou até mudar o workspace que eu estou trabalhando. Eu estou no ambiente 2D. Eu vou mudar aqui para o 3D. Quando eu mudo, as ferramentas mudam e a tool palette aqui muda para specs de tubulação. Joia! Então, eu estou no ambiente de estruturas. Tenho ferramentas para fazer estruturas. Não é esse grau aqui de detalhe que são escadas marinheiros, guarda-cópios, muitas coisas. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de como é que eu faço os guarda-cópios e a escada que parece ser a coisa mais difícil de fazer. Então, vamos dar umas coisas. Aí está. Vou trocar a visualização aqui para uma mais simples para a gente ter mais precisão. E agora eu vou desenhar. Bom, tudo pode ser configurado. O espaçamento da escada, o tamanho da escada, os perfis que eu estou usando. Mas eu não vou trocar nada disso. Vou usar tudo o que tem default aqui. Vou criar os guarda-cópios. Então, vamos criar os guarda-cópios. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Próxima pergunta Como eu faço para inserir novas peças do banco de dados de Plant? Eu tenho uma aplicação separada que é instalada junto com o Plant que chama Spec Editor. Lá eu tenho um catálogo com standards internacionais da ASME, da AME, da WWA e eu posso baixar outros catálogos também. Esses catálogos permitem que eu gere as specs. Se eu não tiver novas peças de spec, se eu não crio as peçasовые, eu posso criar novas peças novas peças novas espécies. Eu posso criar novas 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 peças novas 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 para spécias. Se for uma coisa muito diferente, que ninguém tem no universo, vocês podem criar peças de spec a partir de blocos de AutoCAD simples. Pode modelar o bloco em 3D e converter aquilo para uma parte de spec. Próxima pergunta, acho que eu acabei de... Como uma linha de tubulação interfere numa estrutura metálica? Como ocorrerá a justiça metálica? Dentro dos Navisworks, a gente consegue visualizar, detectar essas interferências todas. Se a gente tiver um projeto bem pequeno, é fácil de visualizar uma coisa ou outra. Mas eu posso, no Navisworks, detectar de um projeto inteiro onde é que estão ocorrendo as interferências e ter um link direto para se comunicar com o Planet 3D ou o Revit ou qualquer outro software de origem da Autodesk, diretamente, sem eu ter que procurar qual é o arquivo e navegar até ele. Eu tenho um link direto entre os dois. Qual o nome de site de pesquisa no YouTube? Bom, o site é o mesmo do vídeo aqui que eu deixei na tela. Eu vou deixar essa tela aqui para vocês copiarem os links aqui. E esse é o nosso tempo que a gente tem disponível para as perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, a minha informação de contato está no meu canal do YouTube, mas vocês podem sempre entrar em contato com o nosso serviço de suporte ou do Helpdesk e nós vamos sempre atender vocês por lá. Eu vou repassar agora de volta para a Márcia. Ela vai dar uma mensagem final para vocês. Muito obrigado. Agradeço a atenção e a participação de vocês no seminário online. Agradeço também ao Daniel pelo apoio da nossa comunicação e o que tem que fazer com as dúvidas. As perguntas que não foram respondidas aqui, elas foram respondidas por e-mail. E eu gostaria de passar a uma mensagem final. Essa apresentação foi gravada e ela vai ser enviada depois para o e-mail. E, além disso, vão disponibilizar também essa e as demais datações que estão feitas no nosso canal do YouTube, no canal da Auxa do Brasil, no YouTube. E, ao certo momento da apresentação, gostaria de contar com a coisa de vocês para atenderem os 10 questionários sobre a apresentação. E, mais uma vez, obrigada pela atenção. Agradeço também a participação de vocês. E hoje temos outra apresentação e a minha sem. Obrigada e uma boa tarde a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.